Sinceramente, eu quero responder o que eu quero Na realidade, tá tão difícil pra mim Já não, mas eu não quero contar pra mim As coisas que eu sou porque faz Mas como eu tenho, se eu souber Eu lembro que eu tô pra desistir Enquanto me pergunto se ele está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra morrer Um passo frio aqui, das noites eu me morri Que o chão diz que o dinheiro que nem pode estivar Mas mais tu sabe das feridas que eu amo Já não estou pronto, não precisa dar desistir Eu lembro o quanto está tudo bem 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 Tô mais que transitar, contigo eu sei que tá 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 Eu tô bem, porque tem um homem que sempre fica aqui E quando tudo está piora, ele quer e me faz resistir Eu tô bem, porque tem um homem que não vai me deixar E quando eu lembro, eu tô bem, porque tem um homem que sempre fica aqui Eu tô bem, porque tem um homem que sempre fica aqui É que a tua presença me faz Em meio às crianças, dá um sorriso É que a tua presença me faz Em meio ao deserto ficar Eu quero largar a tua E quando eu lembro, eu tô bem, porque tem um homem que sempre fica aqui E quando eu lembro, eu tô bem, porque tem um homem que sempre fica aqui E quando eu lembro, eu tô bem, porque tem um homem que sempre fica aqui E quando eu lembro, eu tô bem, porque tem um homem que sempre fica aqui E quando eu lembro, eu tô bem, porque tem um homem que não vai me deixar E quando eu lembro, eu tô bem, porque tem um homem que sempre fica aqui Se chamar o tempo mais pra onde eu sei que já Eu já vi como o meu Deus E não ama como o homem ama E o amor antes do mundo faz Ele escolheu antes de você nascer Eu escolhi de amor até eu começar Hoje ele quer te mostrar Que esse gigante que se levantou Você pode derrubar se você tentar É só você tentar Levantar nas suas mãos para adorar Mesmo em ver a conta com você tem que adorar Pois é mesmo que eu De um ex-caminho no ar E atravessar Não desista sententar Se tiver que perder Se tiver que sofrer Só não parar Só não parar Enquanto você tenta ver Já ter que perder a vida Eu não sei já Eu só fui teantar Eu não sei já Eu não sei já Eu não sei já Então eu sei Eu não sei já Eu não sei já Eu não te verei o mal, pois é que está comigo Eu não te verei o mal, pois é que está comigo Eu não te verei o mal, pois é que está comigo